Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Bíblia, um estudo aqui da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 24 de dezembro, né? Onde a gente vai comemorar o Natal aí logo, logo. Fazer esse estudo aqui do tema da lição, que é o último estudo que a gente vai fazer aqui. Missão de Deus, minha missão. A lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do sétimo dia, tá bom? Então, sempre é importante a gente ter esse hábito diário de estudar a Palavra de Deus pra gente se engrandecer espiritualmente, né? Poder aprender ainda mais e a gente se preparar pra volta de Jesus, tá bom? Então, fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá então, né? Já comecei o estudo no sábado, tá aqui no card. Se você não começou, não pegou ainda o estudo do sábado, desse tema que a gente tá estudando, passa aí no card, pega, tá? E vamos fazer uma oração inicial aqui, rápido aqui. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, né? Pelo domingo, pelo Natal, por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer por nós, nos dar chance de salvação. Que o Senhor, nesse momento, derrame o teu Santo Espírito, nos abençoe aqui nesse estudo, que a gente possa trazer a verdade e entender tudo o que o Senhor queres pra nós. Perdoa o nosso pecado, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Fazer a transição aqui rapidinho, pra você ver a tela. Prontinho. Aqui, ó. Eleição 13, Escola Sabatina, domingo, dia 24 de dezembro de 2023. Concluindo a missão de Deus. É o tema da semana que a gente tá estudando aí, da última semana desse ano aqui, 2023. Passou rápido o ano, né? Então aqui, eu sempre pego a lição fácil do professor Gilberto Brasiliano, que traz algumas considerações bem interessantes. E ele coloca aqui, ó, a missão do tempo do fim. O tema aí do estudo de hoje, né? Do domingo, Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias, né? Trazendo aqui o que tá escrito direto no guia. As linhas iniciais do Apocalipse indicam ao leitor que esse texto se concentra na missão de Deus. Aí o guia pede pra gente estudar aqui Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 7. E aí tem uma pergunta, né? Já começa com uma pergunta. Quais são as evidências de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus nos últimos dias? Além do que muita gente acha que é um livro de destruição, que só fala de coisa ruim e tal, de morte, de fim de mundo, né? Na verdade, qual é a interpretação correta? O que é que, além disso, o que é que o livro de Apocalipse traz como missão de Deus? Aqui a pergunta do professor brasileiro, trocando em miúdos, né? Ele fala, que sinais temos de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus? Então vamos estudar aí, né? Você pega a sua Bíblia, dá um pause no Apocalipse 1, verso 1 ao 7, pra você, é bom você pegar a sua Bíblia, ler também. E aqui o guia faz um resumozinho do que tem lá nesses versos aí, ó. Então já deixa claro aí, né? Que o livro de Apocalipse já fala que Jesus é a fonte de tudo. A vinda dele, o plano de salvação, a redenção, a volta, a segunda vinda dele pra nos levar para o céu. Então tem uma história muito bonita de redenção, de salvação, né? De vida eterna. Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 ao 5, alude a todos os três membros da trindade que estão trabalhando unidos para salvar os seres humanos. O Pai é o Eterno, aquele que era, é e há de vir. O Espírito Santo, que está trabalhando poderosamente entre as igrejas do primeiro século, é mencionado. Em seguida, João menciona o status de Jesus Cristo, o fiel testemunho, o primogênito dos mortos. Apocalipse 1, 5. Ele fala que possui a propriedade legal desse planeta. Então, a terra que era jaz do inimigo, que era do inimigo depois que Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, destruiu o Satanás na cruz, né? E aí ressuscitou e vem para nos buscar. Ele agora tem a propriedade legal desse planeta. Só que ele não é autoritário, ele não é ditador. Ele só entra para resgatar você se você abrir a porta. Ele é esse que tua porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, né? Então, você precisa aceitar, conhecer, estudar, seguir, para ele poder te dar toda a graça e te dar a salvação, a vida eterna. Então, a tentativa de Satanás de usar essa terra para estabelecer seu reino está arruinada. Ou seja, Satanás já perdeu, já foi derrotado. Além da vitória de Deus sobre Satanás, o sangue derramado do nosso Criador lava a nossa culpa e vergonha. Então, aqui tem a resposta da pergunta, explicando, João mostrou que Deus Pai elaborou a missão de salvação. Jesus veio cumprir essa missão, morrendo para salvar todos. E o Espírito Santo convence e dirige todos para a cruz de Cristo, para que sejam salvos, porque Jesus virá em breve. Então, a gente vê aqui a união da trindade, né? A função do Pai, do Espírito Santo e do Filho, né? Que Deus precisou trazer o Filho, se fazer carne, homem, para fazer essa ligação aqui. Jesus faz essa ligação do homem caído, pecaminoso e Deus, né? Para a gente fazer aí essa união e poder herdar a nossa vida eterna, né? Vencer o pecado. Aqui tem um comentário aqui do professor Brasiliano. É uma descrição maravilhosa que esses versos fazem da trindade, trabalhando pela salvação dos seres humanos, desde o Éden até que Jesus volte pela segunda vez. O Apocalipse nos mostra que Jesus nos purifica com seu sangue e nos justifica com a sua vida. Então, ele veio aqui para dar exemplo, de mostrar como é que a gente tem que viver, né? Então, essa é a mensagem que fica desse guia de hoje, do domingo. Aqui tem uma ilustração. Um pregador iniciou uma série de estudos em uma igreja falando só do livro do Apocalipse e como Deus deseja salvar as pessoas. Então, quando você pega, entende o Apocalipse e estuda e faz um sermão, uma pregação, mostra a história completa da forma que ela é, né? É incrível. As pessoas entendem o que é de fato o Apocalipse. E aí ele coloca aqui, ó. Esse pregador mostrou a luta cósmica e a vitória de Cristo sobre os poderes do mal, mostrou as cartas de Jesus para as sete igrejas, para que elas melhorassem e anunciassem o Evangelho a todos, mostrou os anjos voando com o Evangelho eterno para pregar todo mundo sem cessar, e também mostrou a vitória de Cristo sobre as bestas e os milhões de salvos sobre o mar de vidro. Um velhinho, vendo toda essa história, né? Esse contexto aí. Um velhinho na porta da igreja disse ao pastor, tudo isso aí está no Apocalipse, né? Ficou se perguntando, né? Assim, surpreso. Eu nunca li esse livro por completo, pois para mim só falava de coisas ruins. Então tem muita gente que tem esse estereótipo, né? Julga pela capa, pelos nomes, pelo que houve aí, né? A Margedon, Apocalipse, Fim do Mundo, e aí a pessoa não quer nem ver. Só que ele viu, quando esse sermão, essa semana de oração, falando de forma totalmente diferente e completa sobre a verdadeira essência do Apocalipse, ele falou, eu quero aprender mais sobre esse livro missionário, Deus seja louvado. Então ele enxergou a missão, né? Que a gente acabou de mostrar aqui, né? Que mostrou a luta cósmica, a vitória de Cristo, as cartas para as igrejas, né? Enfim, todo um trabalho aí de missão mesmo. O Apocalipse é, em resumo, o livro que se concentra na missão de Deus para a salvação das pessoas, né? Então Ellen G. White, a nossa profetisa aí, né? Era uma escritura super conceituada, best-seller, uma escritura norte-americana com vários escritos, vários escritos. Ele coloca aqui, ó, em Meditações Matinais 2002, página 312. Muitos têm a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro selado e não dedicam tempo e estudo a seus mistérios. Dizem que devem continuar contemplando as glórias da salvação em outros livros e que os mistérios revelados a João na ilha de Pátimo são dignos de menos consideração do que aquelas. Então é a ideia um pouco distorcida, né? Fora da realidade. E às vezes as pessoas não dão ênfase, não dão, né? Ah, isso aí é, tá selado, é indecifrável, né? Então muita gente acaba deixando de aproveitar a mensagem final, que é a mensagem de fato que nos faz entender os dois lados que a gente vai estar. Tá? Não tem escolha, não tem em cima do muro. No dia do juízo final você vai estar do lado do santo ou do lado do ímpio, dos perdidos. E você tem que saber o que é que você precisa fazer pra estar do lado certo. Concorda comigo? Então você só sabe estudando. Só sabe pesquisando, estudando a Bíblia, frequentando a igreja, estudando, aprendendo, discutindo, pra você tomar sua decisão. Então pedir ao Espírito Santo, a Deus, sabedoria, discernimento, pra ser alcançado com a verdade. Então aqui tem outra pergunta, né? O guia traz aqui, ó. Leia Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E 1 Pedro 2, 9. O que significam os títulos para os redimidos nesses versos? A pergunta do professor brasileiro, trocando em miúdos, ele coloca aqui, ó. O que significado tem os títulos dos salvos, como a Bíblia sugere? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na Bíblia. Apocalipse 1, vamos dar aqui, 6. Então o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Verso 6, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servimos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dadas a glória e poder para todos sempre. Amém. Então a gente vai ser, ó. E fez de nós um reino de sacerdotes. Seremos sacerdotes, né? Os salvos. Incrível isso, né? E 1 Pedro 2, 9. Vamos ver o que tem lá em 1 Pedro 2, 9. Capítulo 2, verso 9. Então, mas vocês são uma raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Olha aqui que títulos maravilhosos nós temos, né? Basta você aceitar e seguir os mandamentos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Mensagem maravilhosa, né? Então, o que significado tem esses títulos? Aqui está a resposta. Os títulos são de reis e sacerdotes de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nação escolhida, separada, povo adquirido por Deus, né? Pelo preço de sangue e de cruz, né? Jesus morreu na cruz para salvar os seres humanos, né? Desse mundo caído aqui. Tudo isso indica uma posição de honra diante de Deus e nos torna irmãos de Jesus, rei do universo e herdeiros junto com Ele. Inclusive, tem passagens que mostram o que a gente vai fazer na vida eterna. Então, a gente acha que a gente vai fazer nada. Nós, na verdade, vamos ser ali administradores, supervisores do universo, né? Vamos estar ali como fiscais, como assessores ali de Deus e de Jesus observando o universo, né? Para que não aconteça o que aconteceu no planeta Terra. E a gente vai ter conhecimento de causa, né? Porque a gente viveu aqui nessa terra caída aos feitos de Satanás. Mas, melhor do que ninguém, a gente vai saber os perigos do pecado, né? E as consequências que ele traz. Então, é um trabalho, assim, realmente que encanta, né? O foco da missão de Deus não é simplesmente arrastar pessoas que estão perecendo para a segurança. A salvação de Deus oferece um status novo e honroso porque a imagem de Deus é restaurada em nós. Os redimidos se tornam realeza, reais, porque somos parentes de sangue do rei do universo através do sangue derramado de Jesus. Agora, como membros da família real, juntamos-nos à missão da família real na salvação de outros seres humanos. Isso nos faz sacerdotes. Cristo constituiu sua igreja como um reino e seus membros individuais como sacerdotes. Ser membro do reino é ser sacerdote. Incrível isso, né? Essa analogia, essa comparação, essa explicação aí do porquê a gente vai ser sacerdote. Porque lá no reino de Jesus, de Cristo, né? Na Nova Jerusalém, né? Então, ser membro, estar ali, ser sido eleito, escolhido, salvo, é ser sacerdote. Em Apocalipse 1, 7, encontramos a urgência da missão. Jesus está vindo e as nações vão se lamentar porque estão perdidas. Deus anseia por aqueles que estão afastados dele. O livro do Apocalipse começa, então, com a missão de Deus para os seres humanos. Então, é isso. Jesus está voltando. Breve Jesus voltará. A gente já está no tempo do fim. Os sinais estão cada vez mais latentes aí, acontecendo, né? E Deus quer salvar a todos. Infelizmente, as pessoas, muita gente, não vão querer. O amor de muitos se esfriou. Então, eles não vão entender o amor de Deus, o amor de Jesus, né? E vão acabar perecendo. E que eu e você, que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente possa permanecer fiel, firme, nessa proposta, nesse propósito, para que, no grande dia, a gente possa estar do lado dos justos, dos santos, dos salvos. No finalzinho aqui da lição, Deus nos criou. Depois, Ele nos redimiu a um custo incrível. Mandou Seu Filho, né? Para morrer por nós, por causa do nosso pecado. E nos dar direito à vida eterna. Incrível, né? Que amor é esse, né? Por que essa verdade deve nos dar esperança, independentemente de nossa situação atual? Incrível. Fica essa reflexão aí, né? Responde aí no comentário. Por que você acha que a gente deve ter esperança, independente da nossa situação? Se você está bem ou não, se você não é digno, se acha digno ou não. Se você é cristão ou não, se você é batizado ou não. Deus te criou, depois Ele te redimiu. Mandou Jesus para morrer por nós, para nos dar direito à vida eterna. E por que você acha que isso pode dar esperança, né? Como é que está a sua vida, os seus conflitos? Por que você nasceu? Por que você está nessa terra aqui? Qual é o seu propósito? E para onde é que você acha que você vai? O que é que é melhor? Você acreditar que existe um plano de salvação que você pode herdar uma vida eterna com os seus entes queridos? Ou você acha que a gente só veio com uma biologia? Fala para nascer, crescer, viver, reproduzir e morrer. E depois, né? Sumir. E aí vem as teorias diversas, falando que, né? Aí do Espiritismo, de outras religiões que, por não entender essa mensagem aqui de Deus, da Bíblia, tentam inventar narrativas, né? Para não enxergar que vão morrer eternamente. E aí, né? Acham que renascem, que tem as reencarnações. E aí vem um monte de narrativas, de crenças diversas, para tentar não necessitar desse entendimento, dessa salvação de Cristo, né? De uma chance de uma vida eterna. Então, que a gente possa realmente levar essa mensagem, porque é assim que Jesus vai voltar, né? Quando todos souberem e todos fizerem a sua escolha, ou não, né? Então, cada um vai ser julgado conforme a luz que recebeu, conforme o conhecimento que teve. Tá bom? Para finalizar, um comentário aqui. Se assumirmos a missão divina como nossa, teremos, além do dever de levar segurança aos que estão perdidos, teremos também a imagem de Deus restaurada em nós, e seremos membros da família celestial com todos os privilégios e títulos atribuídos aos salvos. E aqui, uma ilustração final. A Rainha Vitória visitou certa ocasião uma fábrica de papel. Ela viu também o quarto onde se classificavam os trapos sujos. Ao vê-los, ela exclamou. Como é possível branquear esses trapos? Ah, Majestade, disse o gerente, tenho uma substância química por meio da qual posso transformar esses trapos em novos. Alguns dias depois, a Rainha recebeu em seu escritório um pacote de papel, o mais famoso que já havia visto. Em cada folha do papel estava o nome e a fotografia da Rainha. Ela ficou admirada... Ela ficou admirada com a transformação. A missão de Deus transforma pecadores em salvos, restaurando neles a imagem do Rei. Bacana, né? Essa experiência, essa aplicação. Então, que essa verdade possa encher o nosso coração, que a gente possa se preparar para no grande dia a gente estar do lado certo no Exército de Cristo. Tá bom? Se você gostou, curta, comente aí, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você receber as notificações, os avisos dos próximos estudos, dos vídeos que eu posto aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Desde já, um ótimo Natal para você e para a sua família. Que o amor de Cristo renasça no seu coração, né? Nos dê exemplo de como viver aqui nessa terra e de como pregar essa mensagem, essa missão que a gente tem de levar o Evangelho a todo mundo nessa geração. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.